Entre o Tio Carlos, com o que eu vou dizer... Nada a ver! Oi, Tio Carlinhozinho! Já vi que vai pedir coisa! Já vi que vem bomba! Nada a ver! Nada a ver! Eu não quero nada, Tio! Nada de... Absolutamente nada de nada! Olha bem pra mim! Nada, nada, nada? Nada! Nada mesmo! Tá bom! Só uma coisinha, só uma coisinha! O quê? Coça minhas costas! Por favor! Coça minhas costas! Por favor, Tio! Ah, isso! Não, mas pra... Pra direita! Usa as duas mãos, Tio! Eu entrego! Vai, isso! Ah, pra cima! Pra cima! Pra direita! Direita, Tio! Tá indo pra direita! Não, só mais pra baixo um pouquinho! Aí! Aí, Tio! Pronto! Vai, chega, chega! Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! Acabou! Ih, ficar aí coçando! Eu sou macaca! Ah! Eu também não sou macaca, mas... Ah! Eu queria ficar meia hora! Ah, sim! Meia hora coçando as costas! É, mas não dá, porque meu quadro é só cinco minutos, né? Não dá! Estério, não! Estério! Ô, Tio! Você já reparou que a costa da gente, ela não tá coçando! Mas daí basta alguém começar a coçar que é cocer a costa! Você já reparou? Não é? É verdade! O que que eu gosto? O que que eu gosto? Eu gosto! Não! Eu gosto! Não precisa! Muito obrigado! Eu tô bem obrigado! Não tá coçando? Não tá coçando! É, mas se eu começar a coçar, a cocer ela vai coçar! Vamos mudar de assunto! Vamos falar sobre sua casa! Como é que tá o clima lá na tua casa? O clima? É! Tá frio, não tio? Tá frio! Você faz tua mãe! Como é que são as coisas? Ô tio! Eu não gosto! Falando em frio, eu não gosto de frio! Eu não gosto de inverno! Eu não gosto, tio! Ah, mas o frio é gostoso! Você dorme assim agarradinho, né? E você fica mais elegante, né? Você bota uma roupinha mais bonitinha no frio! No frio as pessoas ficam elegantes? É! Eu sofri com gripada mesmo, meu filho! Eu não frio! Eu não... Eu não gosto! Eu não gosto de frio nem de inverno! Ainda mais na hora de tomar boi! Você sabe que eu não gosto! Você sabe! Ah! Mas você não sabe, tio! O meu pai, ele comprou um chuveiro novo! O quê? Um chuveiro novo? É, mas com a crise, só deu pra ele comprar um chuveiro desses baratinhos, sabe? Que só tem duas opções, sabe? Sim, irmão! Todo é assim, frio e quente! Não, mas esse daí que ele comprou, a opção era queimadura de terceiro grau ou andar pelado no Alaska, tio! Tá louco! Dá licença também! É difícil, viu? Tio, e também agora, na crise, falando na crise, sabia que cortaram a luz lá da minha casa? Tio! O Ben 10, o Ben 10, o Ben 10, sabe? O Ben 10, cada dia um monstro novo e diferente na cabeça dela! O Ben 10... Eu tenho cara mesmo que é ver bem dela! É, né? É tópico, né? Nada a ver, né? Ô tio, mas você não sabe, por causa do cabelo zoado da minha mãe, por causa do cabelo dela tá todo esbagaçado... Por causa da falta de luz. É, por causa da falta de luz, as amigas falsianas, as vizinhas falsianas, as vizinhas... O que que é falsiane? Falsiane, que se finge amiga. Falso? É, é, é. As vizinhas falsiane, sabe o que elas tão fazendo? Falando mal da minha mãe pelas costas, tio, ó que feio. Ah, fala pra sua mãe não ligar. É, ela tem que ligar pra polícia, né? É, ela tem que ligar pra polícia, pra se vingar, né? Olha, quando alguém falar mal de você pelas suas costas, sabe o que você tem que fazer? O senhor tá pum, bem pedido. Não, menino. Tô bem pedido. O que que é isso? Um pum com magia, né? Ô tio, não... Espeça a tua mãe. Não, mas tio, agora que eu tava lembrando, sabia? Que essa noite que voltou a luz, essa noite que voltou a luz lá da minha casa, tio. É, lá em Alphaville choveu, também falta luz. Lá em Alphaville falta luz? Que história de transformador lá. Dizendo é nada. É, né? Tá faz tempo, né? Ô tio, mas eu vou te falar uma coisa. Quando voltou a luz, eu descobri que a gente era pobre mesmo, sabia? Eu confirmei. Por quê? Porque não basta ser pobre. Tem que sair na rua e avisar todo mundo. A luz chegou, meu vovô! A luz vovô! Tchau! 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 Tchau!